Boa noite, galera. Eu baixei o app Health Sync do Huawei, sincronizei com o Huawei Health Strava, parece que deu certo. Por enquanto, fiz apenas uma corrida e foi sincronizado. Espero ter ajudado. Será que finalmente vamos conseguir sincronizar o Huawei Watch GT2 com o Strava? Será? Vamos ver aí se a dica do Ricardo Moreto funciona. Fala aí, manios de corrida, tudo beleza com vocês? Eu sou o Marcel Agari e hoje vamos fazer um vídeo, vamos fazer um teste aqui que o Ricardo Moreto comentou num dos vídeos nossos do Huawei GT2, porque um dos principais problemas desse relógio é que ele não sincroniza os treinos que você registra de corrida, de bike com o Strava. E hoje o Strava é a principal rede social aí dos corredores, ciclistas, onde a gente faz manter os registros, troca as ideias, fica fiscalizando o pace dos outros, essas coisas todas aí, né? E o Huawei GT2, um smartwatch super bacana, né? Com várias funções, muita coisa legal, não sincroniza com o Strava. Isso é uma decepção pra muitos dos que têm esse modelo de relógio e talvez tenhamos agora a solução. Eu vou fazer os testes aqui, ele pediu, ele falou pra eu baixar o app HealthSync, que tá aqui, ó, esse aplicativo aqui, ó. Vou fazer uma corridinha agora aqui, vou fazer um quilômetro aqui só pra, né, pra gente registrar a corrida como teste. Vou baixar o treino e vamos ver se esse aplicativo joga percurso certinho, o tempo, a distância, essas coisas, lá pro Strava. Então, acompanha aí o vídeo, vamos lá. Começou! Já registrou o treino, um quilômetro. O treino tá registrado, vou baixar agora pro aplicativo e a gente vai tentar jogar no Strava e vamos ver como vai ficar. Tá, vamos ver agora se o negócio que vai dar certo. Treino aqui de corrida, confirmado, tá aí. Confirmado o treino. E agora vamos ver se registrou aqui no Health. Vamos ver se o treino já baixou aqui. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Então, um quilômetro, eu fiquei fazendo oitinho aqui. Tá marcada aqui a duração. 6,32, sítimo metro, 6,32. Calorias, velocidade média, cadência, passos médicos, tá, tá, tá. E agora vamos ver pra jogar lá pro Strava. A gente vai instalar o Health Sync. Instalar. Tô tenso, tô tenso. Você vai escolher o aplicativo. How You Health. Sincronizar a partir do How You Health. Enviar pro aplicativo de destino, Strava. Ok. Declaração de consentimento. Tô consentindo. Então, vamos aceitar. Ações de inicialização. Precisa inicializar a conexão com o Strava. Autorizar, né. A gente autoriza aqui. Ok. E tem que instalar o Huawei App Gallery. Tem que instalar também o Huawei App Gallery. Vamos lá. Instalar o Huawei App Gallery. Instale agora. Não, meu filho. Abre. Permitir. Distrociente. Instalar. Instalou. O App Gallery. Vamos com a mão. Permitir. Então, tem que ir na App Gallery. Tem que ainda baixar o HMS Core. Então, vamos lá pro Web Gallery. Vamos procurar o HMS Core. Aqui. Vamos atualizar. E também atualizar o Huawei Health. Tá vendo? Já tá aqui também. Tem que liberar de novo aqui também. Permitir nesta fonte. Ok. Bota aqui. Instalar. Instalar a atualização neste aplicativo. Que é o Home Health, né. Instalando. Pronto aí. Tudo certo. Vamos voltar lá pro Health Sync. Instalar ok. Depois de instalar a versão mais recente do App Gallery. Reabra o Health Sync. O Health Sync dirá o que você fazer a seguir. Ok. Acho que não precisa nem abrir, né. Vamos aqui. Inicializa a conexão com o Huawei Health. Você precisa configurar a conexão da sua conta Huawei Health. E autorizar o Health Sync Huawei. Na próxima parte, você pode fazer o login com as suas credenciais do Huawei Health. E conceder todas as permissões visitadas. Ok. Brasil. Então daí a gente tem que acessar, né. O Huawei. Pra botar lá seus dados. Pra você. Da sua conta Huawei. Concordar. Vamos entrar. Inicializar a conexão. Vamos ver o que que vai dar agora. Autorizar fazer login. Vamos lá. Inicialização concluída. Quase terminando. Health. Gerenciamento de privacidade. Ative o link Huawei Health Kit. Gerenciamento de privacidade. Vincular com o Health Kit. Então vamos vincular. Ok. Agora voltamos pro Health Sync. E vamos torcer aqui e as coisas funcionem. Tá. Health Kit vinculado. E agora vamos sincronizar. Sincronizando aqui as atividades. Ó meu fio. Status de sincronização ok. Vamos para o Strava. Strava. Será que foi pra lá? Ó. Glória. Caraca. Deu certinho aí. Vamos aqui. Vamos abrir. Tá aqui. A corrida do Strava. Vamos comparar. Deixa eu comparar com o que deu no treino. A distância do relógio tinha dado um quilômetro. Aqui deu 0,98. Que é aquele... Que às vezes dá essa diferença mesmo no Strava. Sempre acaba ficando um pouco menos. Ritmo médio 6 e 34. Teve uma movimentação. Tá aí. 50 calorias. Tá igual relógio. Movimentação. Foi. Dessa vez aparentemente tudo completo. Cadência. Frequência cardíaca. Ó. Funfou. Tá aí ó. O treino já tá lá no Strava. Deixei marcada aqui pra vocês. Como subir esse treino do Uau EGT2. Quem quiser dar uma olhada lá. Ver se deu alguma diferença. Se tá... Se tem todas as informações que vocês precisam. É... Tá lá no meu Strava. Só sem procurar lá. Marcel Agari. Eu acho que deu certo. Vamos agradecer aí o Ricardo Moreto. Ricardo Moreto que deu a dica. Funcionou. Ricardo. Muito obrigado. Certamente vai ajudar muita gente aí. Que tem o Uau EGT2. Né. E acho que os outros modelos da Uau EGT2. Também devem funcionar. Nesse esquema. Usando o Health Sync aqui. Foi um pouco complicado aí. Mas é só vocês irem seguindo o passo a passo. Vocês viram que não tem nenhum segredo. Você vai seguindo ali as instruções que o aplicativo vai passando pra vocês. E deu tudo certo. E no final das contas. Tá aí meu treino. Já está lá no Strava. Resolvido aí um problemão. Faz mais de um ano aí. Que as pessoas estão desesperadas. Tentando sincronizar. Jogar treino. Eu já vi cada gambiarra. Assim aí joga o treino. O treino chega tudo cagado no Strava. Mas aparentemente esse aqui chegou certinho. Ritmo médio. Olha o mapinha do percurso que eu fiquei fazendo em 8. Tá tudo aí. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Não esquece de se inscrever aí no canal. Que dá uma força aí pra nós. Que ajudamos aí. E é isso aí. Beleza? Então tchau pra vocês. Tá tudo certo. Agora vou curtir aqui. Baixa todos os meus treinos do Huawei pro Strava também. Tchau.